Assinado o primeiro contrato para exploração do campo de Libra na região do pré-sal. Prazo de concessão será de 35 anos e renderá ao país cerca de um trilhão de reais. Todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos pelo SUS assim que receberem o diagnóstico. E mais, Ciências Sem Fronteiras passa a oferecer bolsa de estudo em mestrado profissional no exterior. E índices mostram que melhorou a qualidade do ensino superior na área de humanas no Brasil. Índice que mede a competitividade do turismo nacional tem a maior nota desde que foi criado em 2008. São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro foram as cidades que mais se destacaram. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi assinado hoje o primeiro contrato para exploração do campo de Libra no pré-sal. A parceria deve render ao país mais de um trilhão de reais. Parte desses recursos vai ser destinada para a saúde e educação. O contrato assinado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto prevê o direito de exploração do petróleo do campo de Libra durante 35 anos. Localizada na Bacia de Santos, a cerca de 170 km do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, a área de Libra tem cerca de 1.500 km². Essa primeira rodada do pré-sal foi vencida há um mês e meio pelo consórcio formado pela Petrobras e quatro empresas estrangeiras. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ressaltou que a exploração do campo de Libra vai contribuir para a segurança energética do país. Em seu pico, Libra estará produzindo 1 milhão e 400 mil barris e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Apenas como referência, em 2013, a produção nacional deverá alcançar cerca de 2 milhões e 100 mil barris diários de petróleo. Somente Libra representará no seu pico aproximadamente 67% da produção atual do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os ganhos para o país com a exploração do campo de Libra devem ultrapassar 1 trilhão de reais. Desse total, 270 bilhões são de royalties que vão ter duas destinações, 75% para a educação e o restante para a saúde. Essas áreas também vão ter um reforço no investimento com a renda gerada pelo excedente de óleo extraído. Ampliaremos o acesso às creches e às pré-escolas, para que todas as nossas crianças tenham o adequado desenvolvimento cognitivo e oportunidades iguais. Garantiremos a alfabetização na idade certa, expandiremos a educação em tempo integral e requalificaremos o ensino médio, articulando com o ensino técnico profissionalizante. Nós sabemos que esse campo de Libra, juntamente com os novos campos que virão no futuro, mudarão a vida dos brasileiros. Morreu hoje, aos 53 anos, o governador de Sergipe, Marcelo Deda, vítima de um câncer gastrointestinal. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff destacou que, abre aspas, O programa Ciência Sem Fronteiras vai oferecer bolsa de estudo para estudantes interessados em fazer mestrado profissional no exterior. O anúncio foi feito no programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira. O Ciência Sem Fronteiras começa a oferecer, a partir de hoje, bolsas de estudo no exterior, também para o mestrado profissional. O mestrado profissional é aquele curso de até dois anos que oferece para o aluno uma formação muito especializada, voltada para o mercado de trabalho. Ele é perfeito para quem já concluiu o curso superior e precisa desenvolver ou aperfeiçoar seu conhecimento para aplicá-lo na sua vida profissional, na empresa ou na indústria onde trabalha. Nós precisamos desse tipo de profissional para que a ciência desenvolvida nas universidades e nos centros de pesquisa seja transformada e rapidamente aplicada, melhorando os nossos produtos e serviços, gerando mais tecnologia, mais riqueza para o nosso país. Por isso, nós vamos começar oferecendo bolsas de estudo para o mestrado profissional nas melhores universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Columbia, MIT, Illinois, Stanford, Carnegie Mellon e Yale. Só para citar alguns exemplos. Essas bolsas de mestrado profissional são para as mesmas áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras, como engenharia, ciências exatas como matemática, química, física, biologia, ciências médicas, ciências da computação, ciências da área de energia e ciências da natureza. E ainda falando em Ciências Sem Fronteiras, foram prorrogadas até 6 de dezembro as inscrições para o programa. As chamadas se destinam a 20 países. O programa concede bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação na área de Ciência e Tecnologia. Para participar, o candidato tem que ter obtido nota mínima no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino e ter realizado no mínimo 20% e no máximo 90% da grade curricular do curso. Para mais informações, acesse o site do Ciências Sem Fronteiras. A qualidade das instituições e dos cursos superiores na área de Ciências Humanas melhorou nos últimos anos. É o que mostram indicadores divulgados hoje pelo Ministério da Educação. A nota leva em conta fatores como infraestrutura e média dos alunos. E aqueles cursos que não tiveram nota satisfatória serão punidos. Foram avaliados 8 mil cursos de Ciências Humanas, Gestão e Negócios e outras áreas semelhantes de 1.700 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Foram consideradas, por exemplo, a nota dos alunos que se formam, a infraestrutura da instituição e a quantidade de professores com mestrado ou doutorado. O número de cursos com notas baixas diminuiu desde a última avaliação. Em 2009, 0,6% dos programas tiveram conceito 1. Em 2012, foram 0,2%. Os cursos com nota 2 eram 1 em cada 4. Três anos depois, 1 em cada 10. E a proporção de cursos com notas maiores aumentou. Em 2009, perto de 40% ficaram com conceito 3. Esse número subiu para quase 50% em 2012. A porcentagem de escolas com conceito 4 mais do que dobrou. E os que tiveram a nota mais alta subiram de 1,2 para 1,5. Na quinta-feira, o Ministério da Educação divulga as instituições que tiraram notas 1 e 2 e que, por causa disso, vão receber punições. De acordo com o Ministério, essas sanções e o incentivo de políticas públicas foram os responsáveis pela melhora dos cursos. No ano passado, nós já fechamos 200 vestibulares. Nesse ano, vamos fechar todos que estão abaixo e que foram reincidentes e terão seus vestibulares fechados. Nós vamos continuar com o mesmo rigor. Nós suspendemos a autonomia das instituições que não tinham qualidade, que não tinham cursos satisfatórios. Então, essa é uma medida necessária para melhorar a qualidade. A outra é o estímulo. À medida que o ProUni e o Fies, o ProUni hoje são 1 milhão e 200 mil bolsas concedidas e o Fies 1 milhão e 100 mil contratos, você só permite acessar esses programas. Quem tirou nota acima de 3, conceito acima de 3, as instituições têm que trabalhar para ter qualidade, para poder receber esses benefícios. Mais de 2 mil profissionais cubanos que participam do programa Mais Médicos estão se deslocando para as capitais dos estados onde vão trabalhar. O novo grupo vai atender a população de 1.250 cidades. Movimento intenso durante todo o fim de semana na base aérea de Brasília. Mais de 2.100 médicos cubanos de malas prontas rumo às cidades onde vão iniciar a última etapa do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde acompanhou o embarque do grupo. Os profissionais vão ser distribuídos em 1.250 municípios. Mais de 70% deles vão para o norte e nordeste. Salvador, Macapá e Rio Branco são algumas das capitais que receberam os médicos. Nessa capital do estado eles vão fazer a última semana do acolhimento da avaliação. Eles conhecem os hospitais de referência, conhecem as expressões do estado, conhecem onde fica a base do SAMU, conhecem onde fica o centro especializado, porque eles vão atuar no interior ou na periferia das grandes cidades e podem em algum momento precisar encaminhar pacientes para esses centros de referência. O início do atendimento nas unidades de saúde está previsto para 9 de dezembro. Esses médicos vão se juntar aos 3.678 profissionais que já atuam no programa, totalizando 5.796 médicos em mais de 2.000 cidades. O ministro da Saúde fez um balanço do programa e disse que a meta de garantir médicos nos municípios mais necessitados do país até o final de dezembro vai ser atingida. É um balanço muito positivo. Primeiro porque em dezembro nós vamos garantir que todos os municípios prioritários que solicitaram médicos tenham pelo menos um médico atendendo. E começa daqui a pouco aqui em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Cerca de 2.000 pessoas participam do evento que vai debater temas como direitos e acesso à saúde dos povos indígenas. A repórter Priscila Machado está no Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde será realizado o encontro. De lá tem mais informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Chau de Lei. A abertura da conferência será daqui a pouco. E esse encontro vai contar com a presença de representantes de mais de 300 etnias de todo o país. Sobre o assunto, para dar mais detalhes, está ao meu lado a presidenta do Conselho Nacional de Saúde e vice-presidenta da conferência, Maria do Socorro de Souza. Boa noite. Exatamente quais vão ser os pontos principais de discussão nessa conferência? Então, boa noite, Priscila. Boa noite, ouvintes. A conferência vai se dedicar ao debate do direito dos povos indígenas a terem um acesso de qualidade e uma atenção diferenciada. Isso significa discutir como o SUS, a partir de um subsistema, pode atender necessidade de saúde desta população. Sobretudo nas aldeias, com atenção básica, onde o Ministério da Saúde, a partir da CESAI, tem um atendimento e uma responsabilidade direta a fazer o atendimento, mas também que envolve a responsabilidade da gestão do SUS nos estados e nos municípios, para darem atenção também diferenciada a essas populações na média e na alta complexidade. A conferência também vai debater temas que fazem relação com a saúde indígena, mas que envolve também ações de outros ministérios e outras áreas de políticas públicas. Agora, novas políticas públicas podem sair desse encontro para garantir o acesso à saúde aos povos indígenas? Com certeza. A assistência à saúde é importante, mas nós discutimos aqui, discutiremos a promoção da saúde. Nesse sentido, a vigilância ambiental tem um peso significativo e significa trazer também a qualidade da água, o acesso da água, significa também discutir saneamento básico para essas comunidades indígenas e significa também um ponto extremamente forte que vem na conferência, que é a segurança alimentar e nutricional. Nós temos muitas crianças em situação de subnutrição, com problemas sérios de saúde. Nós temos os idosos, mulheres e homens idosos, também com uma dependência de ingestão de alimentos que tem gerado diabetes e hipertensão. Então, nós temos sim, com certeza, um desafio muito grande de pensar outras políticas. Outras, por exemplo, são as estradas. Essas populações, muitas delas vivem em áreas isoladas, 200, 300 quilômetros de distância dos centros urbanos. E para isso precisa, sim, de um atendimento diferenciado que envolve a necessidade de pensar o Brasil rural, o interior do país. E quais são os desafios para garantir ações articuladas entre governo federal, estados e municípios, para garantir o acesso à saúde aos povos indígenas? Pois é. Então, nós esperamos que o governo federal e os governos estaduais e municipais garantam o pacto político. A gente pensa que o contrato das ações públicas em saúde, os coapres, pode ser um instrumento importante para que Estado, município e União estabeleçam metas e indicadores de desempenho dessas ações em saúde das populações indígenas. E nós entendemos que esses povos têm direito. A saúde inovou na forma de garantir esse atendimento, mas não garantiu todas as necessidades dessas populações. Na verdade, a gente sabe que está muito distante daquilo ainda que as populações reivindicam ao governo brasileiro e necessitam. Muito obrigada pelas informações. A conferência vai até esta sexta-feira e a abertura será transmitida pela TV NBR. Aldilei. Obrigado, Priscila, pelas informações. Todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que não apresentem comprometimento do sistema imunológico. A medida aumenta em 32% o número de pacientes atendidos com antirretrovirais no país. Atualmente, além do Brasil, apenas França e Estados Unidos ofertam medicamentos aos pacientes soropositivos, independente do estágio da doença. A aportaria foi publicada hoje e faz parte das ações pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro. Hoje, em um seminário em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, deve ser de 2,5% no terceiro trimestre deste ano. E nos próximos 10 anos, a expectativa para o crescimento é de 4% ao ano. O Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país, deve crescer 2,5% no terceiro trimestre deste ano. A projeção é do ministro da Fazenda, que participou de um café com empresários na capital paulista. Começando 2013, já nesse ciclo, com 2,5%. Vamos ver de que maneira poderemos alcançar uma média de crescimento de 4%. Essa média de crescimento, eu diria que é um crescimento suficiente para aumentar a renda per capita, os empregos que o país precisa, aumentar a riqueza nacional, de modo que esse é um crescimento razoável. Aumentar os investimentos é a principal aposta do governo federal. Entre 2013 e 2012, o investimento cresceu a uma média de 5,7% ao ano. Na próxima década, o objetivo é que essa taxa cresça 7% ao ano. O ministro da Fazenda disse ainda que o investimento em infraestrutura, construção civil e setores estratégicos, como o petróleo e gás, é fundamental para o crescimento do Brasil na próxima década. Educação também é foco de investimento. Hoje, representa 6,1% do PIB. Com o Fundo Social do Petróleo e a destinação dos royalties do pré-sal para o setor, a meta é atingir 10% do PIB até 2022. Quando o assunto é emprego, entre 2013 e 2013, foram criados mais de 20 milhões de vagas no país. E o desemprego em baixa, apenas 4,7% este ano, deve impulsionar o Brasil a se tornar o quinto maior consumidor varejista do mundo em 2020. Em 2013, já tivemos um aumento de um milhão e meio de trabalhadores. Como disse, esse é o nosso desafio, conseguir ofertar mão de obra mais qualificada no próximo período. Ferramentas para incentivar a participação social na elaboração de políticas públicas. Uma delas está no Facebook e foi apresentada durante a quinta edição da Feira ONG Brasil, em São Paulo. Um dos projetos lançados na feira é o Cenário Sociedade Civil 2023. A iniciativa tem a ver com a construção de um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. O projeto já tem página no Facebook e deve ser um espaço de debates sobre o papel da sociedade nos próximos 10 anos. São quatro cenários, com nomes de brincadeiras infantis, mas que tratam de um assunto sério para a democracia no país. Leilões de bens apreendidos do tráfego de drogas já arrecadaram mais de 33 milhões de reais. Dinheiro que está sendo investido em ações de combate às substâncias ilícitas e no tratamento de usuários. Veículos, equipamentos de som e DVD, bicicletas e rodas de carro. Esses são alguns dos objetos apreendidos de traficantes de drogas condenados pela justiça e que foram a leilão. O auditório do Parque de Leilões de Brasília ficou lotado de pessoas interessadas em dar um lance e fechar um bom negócio. A gente dá uma olhada no veículo que a gente interessa, olha os detalhes do veículo, a partir daí você entra na net, puxa o valor daquele veículo, tem tabelas hoje disponíveis na net e daí você vê até que preço você pode pagar para que possa estar fazendo um bom negócio. Quem participa do leilão pode comprar carros com preço até 30% abaixo do valor de mercado. Com a venda desses veículos e de outros objetos que também estão neste leilão, devem ser arrecadados 500 mil reais, recursos que vão ser utilizados para prevenção e combate ao tráfico de drogas. Os recursos auferidos serão aplicados nas ações de repressão ao tráfico ilícito de drogas, a prevenção do uso de drogas e ao tratamento e a reinserção social de dependentes de drogas. Leilões de objetos apreendidos de traficantes de drogas são realizados em todo o país. No total já foram arrecadados mais de 33 milhões de reais com a venda dos produtos. Este comerciante conta que faz dos leilões uma fonte de renda. Já participo de leilão há muitos anos, é uma maneira de eu sobreviver, é o meu ganha-pão, então sempre já tem cerca de 20 anos que eu participo de leilão. O comando do exército está apurando denúncias de irregularidades na distribuição de água no semiárido pelos carros pipa. Por meio de nota, repudiou possíveis desvios de conduta que venham a ser apresentados por militares na ação. A operação atende a 835 municípios e beneficia cerca de 4 milhões de pessoas. São mais de 6 mil caminhões-pipa, abastecendo cerca de 90 mil pontos. O turismo está em alta no país. Hoje, em Brasília, foi divulgado um índice baseado em padrões internacionais que mostra que o país vem melhorando a infraestrutura para receber os turistas. Cidades como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro receberam as melhores pontuações. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal estão no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.